Óculos prontos em 40 minutos no Laboratório Digital. Na loja, vem pra loja, rua 25 de Março. 999, ó, Tica Felipe aqui é impressionante sem contar a variedade que tem. Mais de mil opções em armações, ó, óculos completo a partir de 99 e 90, linha masculina, feminina e também infantil. Traga a sua receita. Exatamente, olha, agora quando fala no conforto do Transition, então. Maravilhoso, hein, gente? Transition, multifocal digital Transition original, a partir de 10 parcelinhas de 59 e 90. Agora, gente, atenção, Brasil. Levanta a taça. Somos campeões Varilux Platinum, campeões de vendas. Temos aqui a promoção Varilux em dobro, onde você compra um óculos, ganha o segundo óculos. Você não ouviu errado, não. E essa segunda opção pode ser o de sol com grau. Bacana, né? Então anote aí o WhatsApp. Ó, liga, 950656648. Ou vem até aqui na rua 25 de Março. 999. Rua 25 de Março. 999. Ótica Felipe.